Olá, eu sou a professora Adriana Papalel e estou aqui para conversarmos um pouco sobre uma metáfora organizacional. Antes de mais nada, vamos começar dizendo de uma forma simples o que é uma metáfora. Uma metáfora é uma figura de linguagem para expressar uma ideia. No caso específico, nós vamos falar de uma metáfora que é a organização ou a empresa como uma prisão psíquica. Estranho, né? Uma empresa ser uma prisão, mas é assim mesmo. É isso mesmo que nós vamos comentar hoje. Bom, existe um autor que chama-se Gareth Morgan e ele tem um livro que se chama Imagens de uma Organização. E ele fala o quê? Que nós, como seres psíquicos, levamos uma personalidade para uma organização, para uma empresa. E que, no fim das contas, uma empresa ou uma organização, ela é o conjunto das personalidades daquelas pessoas que fazem a empresa. Então, que a empresa, que normalmente a gente trata ela como um ente de verdade, ela acaba sendo uma soma de muitos entes que vai dar uma cara para a organização. E essa cara, ela é psíquica também. Por quê? Porque nós somos seres muito complexos, enquanto pessoas humanas. E nós carregamos conosco uma série de características pessoais que vêm da nossa formação, das nossas crenças, da forma como nós pensamos as coisas. E todas essas características, elas são transportadas para dentro do ambiente organizacional. Então, o ambiente organizacional, ele pode assumir, ele assume de fato essa característica de prisão psíquica, porque acaba sendo um confinamento de diversas pessoas com características psicológicas que estão ali dentro e lidando umas com as outras. E que, diversas horas, essas características psicológicas vão vir à tona. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, às vezes eu sou confrontado no ambiente de trabalho. E aquele confrontamento me causa um mal-estar e eu reajo de forma agressiva. E, às vezes, a situação nem era para ser tão agressiva. Mas por que eu reagi daquele jeito? Porque eu tenho um histórico de agressividade, porque eu não trabalhei isso direito em mim e eu trouxe essa minha agressividade para dentro da empresa. Quem já não teve um chefe agressivo que te tratou mal e criou uma situação desnecessária? Isso é uma característica da prisão psíquica. O interessante é o seguinte, existe uma teoria de... Não sei se vocês já escutaram a caverna de Platão. A caverna de Platão traz de um livro de Platão uma ideia de que é o seguinte, que dentro de uma caverna existia um grupo de pessoas e que do lado de fora existiam outras pessoas. Essas pessoas que estavam dentro da caverna estavam ali confinadas, elas estavam presas por correntes e as pessoas que estavam do lado de fora, elas estavam fazendo uma fogueira. E aquela luz da fogueira, ela entrava na caverna e criava imagens distorcidas do exterior, sombras distorcidas do exterior. E que a realidade daquelas pessoas que estavam ali presas e confinadas dentro da caverna, eram aquelas sombras distorcidas. Elas não tinham a menor ideia da realidade mesmo, do que era real, que estava lá fora. E quando nós estamos dentro de uma organização é desse jeito. A realidade da gente é aquilo que a gente está preso ali naquele confinamento e tudo que é psíquico das pessoas que submergem ali naquele ambiente organizacional, para a gente é a nossa realidade, é a realidade da organização. É como se a gente tivesse preso aquelas coisas ali. Bom, o que é que é importante dentro de uma organização para você se libertar dessas correntes das prisões psíquicas? Que as pessoas se analisem, que as pessoas se conheçam, que elas aprendam a trabalhar e a interagir com os outros de forma com que elas se libertem de suas emoções mais primárias. Para isso elas precisam se conhecer. Então vocês podem perceber como o ambiente organizacional, o ambiente de uma empresa, ele é complexo. Nós falamos aqui sobre as organizações como prisões psíquicas. O que eu sugiro para vocês agora é que leiam um pouco mais sobre o assunto. Procurem artigos, procurem livros. Tem muitos interessantes sobre isso. E nós os encontramos na plataforma. Um abraço.